Fala, galera! Beleza? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Tenham todos um excelente dia, porque a notícia de hoje, na parte da manhã, é excelente. Veja só, pessoal, vocês lembram que eu falei a respeito da ideia legislativa dos nossos parceiros e amigos ali do canal do INSS Passo a Passo? Sim, para respeito da prorrogação do auxílio emergencial até o dia 31 de dezembro. Pois é, a ideia legislativa foi aceita. Por isso que eu estou muito feliz. Então, galera, se liga nesse vídeo até o final para você conferir o que de fato é essa ideia legislativa e entender o que poderá acontecer. Tranquilo? Se você não é inscrito, está perdendo tempo, já se inscreve aí no canal, aciona esse sininho para que todas as vezes que nós tenhamos notícias importantes, o YouTube lhe notifique, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e deixa o like para fortalecer o canal para que nós venhamos sempre trazer vários e vários conteúdos para todos vocês. Galera, se liga no vídeo. Outra coisa, esse aqui é o nosso novo canal, Canal Notícia Rápida. Ali a nossa equipe está sempre preparada para postar vídeos interessantes, 100% confiáveis e que vocês irão gostar muito. Então, já vai lá, se inscreve, está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, galera, segue aí no vídeo. Valeu! Sim, pessoal, se liga neste vídeo que é muito importante. Primeiramente, um excelente dia para todos vocês, que o nosso bom Jesus Cristo permaneça sempre vivo na vida de cada um de vocês. Vamos lá! Como eu havia mencionado, porque eu estou feliz, quero uma excelente notícia, os nossos amigos do INSS Passo a Passo, esse canal aqui, isso, um canal que busca ali sempre o direito do povo, que sempre luta ali em prol da população, como o canal do Jefinho. Então, veja só, eles criaram uma ideia legislativa. Ah, Jefferson, o que é ideia legislativa? Ideia legislativa é quando eles criam ali uma ideia que seria ali melhor para a população, que eles levariam essa ideia para o governo analisar e aprovar, caso eles vejam que realmente a população precisa. Jefferson, o que fala essa ideia legislativa? A ideia legislativa deles foi criada com a seguinte missão, vamos dizer assim, para substituir o artigo lá da lei, o artigo 2º da lei do auxílio emergencial, que diz que o auxílio emergencial seria pago ali por três parcelas, e foi prorrogado por mais duas. Só que essa ideia legislativa, ela tem ali a missão de substituir esse artigo e colocar o seguinte, que o auxílio emergencial deverá ser pago até quando durar o estado de calamidade, que vai até o dia 31 de dezembro, ou então, se o Brasil conseguir desenvolver ou comprar a vacina contra essa pandemia. Então, essa ideia legislativa, ela foi aceita, isso pela Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos, ela aceitou essa ideia legislativa e agora passará por votação. E outra, ela teve ali uma das maiores votações, teve quase 70 mil votações a favor da população, mostrando que é viável essa que o povo necessita dessa prorrogação. E outra coisa, pessoal, vocês lembram que eu postei aqui em vários vídeos meus, aqui do canal, falando a respeito dessa ideia legislativa, para vocês irem lá e votar. Teve o meu vídeo, teve mais de 100 mil visualizações, o vídeo deles tiveram ali um total de mais de um milhão de visualizações, e só tivemos ali 68 mil e alguns votos. Mas isso foi excelente, pessoal, porque foi três vezes mais para essa ideia legislativa ser ali aprovada e chegar até a Comissão dos Direitos Humanos. É, então, excelente. Falta agora o quê? Prestem atenção. Ah, Jeff, vocês aí já vão entrar em vigor? Não, calma aí, calma aí que eu vou explicar para vocês. Vai passar agora pela Comissão dos Direitos Humanos, algum senador vai apadrinhar essa ideia que eu acredito que todos vão querer apadrinhar, que é uma ideia show de bola, eu acredito que é uma das melhores. Estou falando aqui para vocês a pura verdade. Se vocês quiserem, na descrição do vídeo está lá a fonte, analisem lá a proposta, show de bola, show de bola. Então, com certeza, eles vão querer apadrinhar, vão levar essa ideia legislativa lá para a Câmara dos Deputados, Senado, o presidente assina, morreu boi, tá? Então, lembrando, se os deputados assinarem, votou, se os aprovarem, né? Se os senadores aprovarem, legal. Aí o presidente vai querer aprovar ou sancionar ou vetar. Se ele vetar, volta lá para os deputados para eles aprovarem, como eles aprovaram na primeira vez. Então, pessoal, como eu sempre falo, se você tem um contato de algum deputado federal, já manda aí essa ideia legislativa para ele. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, porque essa notícia é excelente. Eu estou muito feliz, porque nós dos canais aqui sérios do YouTube, né? Tem os canais que não falam muito ali, não condizem muito com a verdade, mas a maioria aqui dos canais, INSS Passa Passa, O Canal do Jefinho, Fique Sabendo, Instituto Monetário, Tenho Direito. Esses canais, eles sempre buscam ali a verdade para todos vocês. Beleza? Então, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou super feliz com essa notícia. Vamos agora torcer muito, primeiro entregar nas mãos de Deus, que Deus vai dar seguimento aí a essa prorrogação do auxílio emergencial. E fiquem, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, porque assim que saia uma notícia como essa, uma notícia excelente, nós estaremos prontos aqui para passar essa notícia para vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, valeu, falou e fui! Fiquem com Deus,